Nas caminhas de imprensa, todo de verde, calção, meia e camisa, apita o árbitro, Ademir. Apeta o árbitro, está valendo. Atendido, Leonel. E a pele, vamos, recolhe, evita aquela zaga, vai dominar, levanta a metriola, chegou a zaga, a cabeça na bala de nível, sobrou para o cara que esquentou, a zaga atira, a Filipinho dominando um bom momento na equipe do Caruquim, persiste, olha o 15 descendo, Rodolfo esquentou, bateu. É do 15, é do 15, é do 15. Rodolfo, em falta a equipe do Cátia e Rogério. Pelo lado direito, Filipinho nela. Levanta a metriola, passou. Gol do Cátia. Na cobrança de falta, agora passou por todo mundo ali na data pequena área. Era que o enganou o goleiro, entrou no fundo da rede. Gustavo Bravo, frago olhando a zaga, olhando a bala, quicando, entrando. Gente, em nome do Guaraná, 15. Daqui a pouquinho tem Bibi Costa, aqui tem 15, tem Lusineu. Aplica a finta, puxou na esquerda, lá para o Rodolfo. Para o Lusineu, invadiu, matou. É do 15, é do 15, é do 15. Gol do Cátia. Lusineu, camisando no banho. O jogo, mas o que preocupa, Admir, é o seguinte, que ele está no banco de reservas e próximo ao Rogério. E ele está fazendo... Olha o 15 chegando na cara do Gomes Tinto, o Rodolfo bateu. É do 15, é do 15, é do 15. Gol! É do 15, é do 15, é do 15, é do 15. Gol! O Luizinho Pacheco quer falar, é isso? Atenção, vacilou a zaga do 15, recolheu, dominou, pintou o segundo do Cátia, levantamento e bora o batê. Gol! É do 15, é do 15, é do 15. É do 15, é do 15, é do 15. É do 15, é do 15, é do 15. Segue o minuto 30, segura o Gomes Rolando, ele diminui. No jogo, mas o cara acaba em descendo, dominando, já impulsionou o bom, a bola para o 15, para o Tiseu, arriscou de longe, bateu desde o segundo da zaga. A bola vai embora sim, perdendo o Linger Fundo, bateu no próprio jogador da equipe do 15. Quando levanta os braços, o seu Lopes Júnior lhe determina. Final de partida aqui no Zezinho, o Magalhães, o 15 vence. Quatro tentos a dois e o torcedor aplaude.